Cara, é uma história de superação, assim, muito grande, porque eu gravei um disco, meus pais são de uma cidade que se chama Jaraguari, que é pertinho de Campo Grande, 40 quilômetros de Campo Grande, e eu tinha um amigo nosso lá que falou, cara, vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer uma resenha aqui, e você traz o Luan, falou pro meu pai, você traz o Luan, a gente monta um somzinho aqui, um aparelho de MD, mini-disc, não sei se vocês lembram. E aí a gente capta esse show, fala pra ele trazer umas músicas inéditas, e a gente grava e faz um CD, só pra família escutar, pra distribuir pros amigos, beleza, armamos essa resenha, só pra parente, amigo, tinha o quê, umas 40 pessoas, assim, o Sindicato Rural de Jaraguari, e aí eu subi, eu e um amigo meu no violão, e gravei 4 músicas inéditas, e mais 10 músicas de regravação, assim, Zezé de Camargo Luciano, Bruno Marrone, Chitando de Chororó, fiz um repertóriozinho. E aí virou um CD, com essas 4 músicas inéditas. Cara, o cara chegou lá com o CDzinho pronto, chegou lá em casa, eu lembro como se fosse hoje, cara, ele chegou com o CD e falou, aí ó, o CD tá pronto, cara. Eu peguei, coloquei no micro-system que tinha, a hora que eu escutei, eu falei, meu Deus do céu, isso é ruim demais. Isso é ruim demais. Eu tava gripado no dia também, voz de moleque, mudando de voz. Nossa, isso é ruim. Tirei do som, quebrei o CD e joguei no lixo do banheiro. Cara, essas coisas marcam a gente de uma forma, eu lembro de eu tirar a tampa do lixo e jogar o caco do CD e fechar. Beleza, o tempo passou. Um dia eu tô andando no mercado, num dos corredores do mercado, assim, eu escutei o telefone tocar. Antigamente você colocava música, né, pra tocar no telefone. E eu vi, cara, minha voz, uma das músicas inéditas que eu tinha gravado naquele dia, no celular de uma pessoa ali no corredor do mercado. Eu falei, pô, minha mãe, mãe, eu acho que é eu cantando ali. Caramba, ela falou, pô, parece que é mesmo, filho. Aí beleza, passou, nisso um amigo meu ligava, falava, cara, escutei sua música num carro de som aqui, tal lugar. Putz, escutei num bar, putz, escutei no celular de alguém. Falei, cara, essa porra tá espalhando, cara, essa música tá espalhando. E aí, quando é fé, aparece na internet um vídeo. Alguém fez um vídeo com uma fotinha no YouTube e jogou a música na internet. Rapaz, esse vídeo começou a ter muita visualização. E o povo começou a ligar em rádio pra pedir a música, chamava Falando Sério a Música. E eu falei, cara, uma gravação caseiraça, aquela do MD. Falei, como é que o povo tem isso aqui? Aí eu fui investigar. O cara do som tinha ficado com a cópia. E ele ficou com essa cópia e espalhou pros amigos. E foi de mão em mão, cara. Foi piratão mesmo, sabe? Fazer cópia de CD, jogar pra um, põe no carro de outro. E isso começou a espalhar a música demais. Aí nós tivemos que mexer o doce, eu e minha mãe. Eu e minha mãe fomos e procuramos a compositora da música. Pra poder gravar ela melhor, né? Pra poder começar a mexer o doce. Eu deixou, porque era o que eu queria. Eu não tinha banda, não tinha estrutura de escritório, não entendia nada de música. E foi oferecido pra mim, porque hoje em dia a gente sabe das coisas. Naquela época eu não sabia de nada. Pra você gravar uma música, você tem as opções de comprar a liberação dela. Você paga um valor e você é liberado pra gravar ela. E tem a exclusividade, que você paga pra ser exclusivamente o artista que tá cantando aquela música. Durante determinado tempo. Ah, eu quero exclusividade por dois anos, é tanto, como o compositor fala. Você vai e compra isso. Eu não sabia que existia, que precisava comprar. Eu não sabia nada, pô. Eu era um moleque começando, né? E aí eu gravei essa música, cara. E aí o tempo passou e outras duplas começaram a ver que a música era boa, que o povo tava gostando. Falou, não, vamos pegar essa música aí desse moleque e vamos gravar. E eu, sem arma nenhuma, né? Sem ter dinheiro também pra comprar uma exclusividade. A música foi gravada por outra dupla. Explodiu, cara, no Brasil inteiro. Explodiu. E eu já tinha feito alguns shows nisso, assim. Mas fiquei sem música de novo, né? E aí tá, comecei do zero de novo. Falei, não, vou achar outra. Vou achar outra. Beleza. Fui atrás. Aí conheci o Fred lá de Goiânia. Aí ele me mandou uma seleção de modas, umas 30 modas. Eu ouvi uma e falei, cara, essa aqui. Sufoco o nome dela. Gravei a música de novo. Aí dessa vez eu fui no estúdio. Tinha um estúdio lá de um conhecido meu. Gravamos bonitinho e tal. Começamos a espalhar. Fizemos cópia de CD. Aí nós mesmos começamos a espalhar pro povo. É. Aprendeu com a técnica do cara. Aprendeu com a técnica do cara. Só que não aprendi a lição de comprar exclusividade. Não tinha condições também de comprar exclusividade na música. Você lembra quanto que era pra comprar na época? Cara, essa música, por exemplo, a primeira foi vendida, se não me engano, por 35 mil. Ah, é uma grana. É uma grana. É uma grana. É uma grana. E eu venho de família, assim, tranquila, assim. Humilde, né? Classe média humilde, assim. Sim, sim. E aí, cara, resumindo, gravei essa outra música e a mesma dupla que gravou a primeira música veio de novo e pegou essa. Pô, isso aí é meio que sacanagem, cara. Caralho, sacanagem. Isso aí é bronca, cara. Tu não ficou puto com os caras, não? Ela não foi famosa, não. Não era errado, né? Eles não estavam fazendo nada errado, pô. Não, porra, tem o errado e tem o... O não ético, né? É. Não, não vou mentir. Isso cortou minhas pernas, minhas asas de um jeito. Porque imagina um moleque cheio de sonho, que grava, acredita na sua música, acredita, quer conquistar, sabe? Quer que as pessoas escutem a música na sua voz e de repente vem aquela rasteira, né? Chamasse você pra compor junto, pra apresentar junto, né? Não, e escuta, isso aconteceu... Essa foi a segunda. Aconteceu quatro vezes. Com a mesma dupla. Caralho. Cara, os caras já ficavam já te marcando. Bora só ficar vendo aquele moleque que ele vai fazer. Ele sabe deixar as músicas. Caralho, cara. Vamos só roubar dele. Cara, mas tudo acontece como tem que acontecer. Depois da quarta vez, eu fiquei sem música de novo, né? Aí eu comecei a compor. Aí eu comecei a sortar o sumo, igual a Né fala, né? Pegar o violão e tentar fazer nós mesmos a nossa própria música. Comecei a compor por causa disso. Então foi bom, de certa forma. E depois os meninos, os que gravaram a música, a gente se falou várias vezes. Ligaram pra mim e a gente já se encontrou muitas vezes em bastidores. E tá tudo bem hoje em dia. É porque secou a fonte, né? Agora as músicas eram tudo do Luan, então aí não dava mal. Aí não tem como, né? Não pode contrair, junto-se a ele, né? E aí o Sorocaba apareceu na minha vida. Ele foi um cara, assim, importantíssimo, cara. Essencial. Até a galera fala bem dele. É, ele veio... A composição do meteoro é dele. E ele veio e falou, não, agora você fica tranquilo. Pode gravar aí que se vierem atrás aqui vai bater de frente. E aí eu fiquei totalmente protegido, né? E já tinha mostrado que realmente ia acontecer, né? A partir do momento que a gente botasse lenha na fogueira, as pessoas estavam respondendo, né? Era uma boa ideia. Um menino com 17 anos, cantando música sertaneja sozinho. Era uma boa ideia. Dava um medinho, assim, porque eu chegava, por exemplo, em rádio e tinha gente que não queria tocar eu. Falava, não, peraí, você tem que achar uma dupla. Eu já escutei, inclusive. Uma vez eu fui numa rádio, sentei. Era uma parede de... Lembro como se fosse hoje, cara. De fórmica. Sabe aquelas paredes que montam, assim? Elas brancas. E eu sentei no sofá aqui e meu empresário foi fazer a reunião com a diretora da rádio. E eu escutava a conversa daqui. E ele sentou com ela e falou assim... Eu trouxe o CD aqui desse menino. Era a Sufoco. Era a segunda música que eu contei a história. Esse menino que canta sozinho. Mas é sertanejo? Canta sozinho? Eu vi ela perguntando. Aí ele é sertanejo, canta sozinho. Aí pôs pra escutar ali no computador dela. Ela escutou e falou... Não, é muito fanho. Muito fanho. Muito vozinha. Muito infantil. É um menino? Ou é uma menina? Caralho, esclachou massa. Cara, e eu escutando tudo, cara. Juro pra você, essa história é verdade. E aquilo foi descendo um balde, um gelo assim em mim. Falei... Meu Deus, cara. Sabe o que eu tô fazendo aqui longe de casa? Num Fiestinha que ele tinha... Que o meu empresário tinha sem ar-condicionado. Não tinha viajado quilômetros pra estar ali. E a mulher falou... Não, eu não toco. Isso aqui eu não toco. É muito ruim. É muito ruim, eu não toco. É sozinho. Fala pra ele achar uma dupla. Mudar de voz primeiro. E aí quando ele tiver mais profissional, pode voltar que a gente toca. Caralho. Tem uns caras que tem prazer em esclachar os outros, né, mano? Caralho. De que gratuito essa porra? E isso foi uma vez, né? Isso aí era... Esse, entre aspas, preconceito por eu não ser uma dupla, eu enfrentei muito, assim. Então era uma coisa de todo mundo, né? Talvez era um negócio de... Ah, não. Sertanejo tem que ser dupla. Tipo podcast agora. Era podcast, tem que ser dupla. Mas não precisa ser, pô. Diogo não é dupla. Exatamente. Mas é compreensível, porque tudo que é novo, né? Demora pra eu acostumar. Pode crer. Eu vou ficar com o pé atrás mesmo. Mas daí a gente, graças a Deus, conseguiu provar o contrário. Acho que isso aí já passou faz um tempo, né? Ah, sim. É, o meteoro veio como um meteoro mesmo, cara. Não tinha como não ouvir essa música. O que é isso aí? O que é isso aí?